Oi, olá, olá Gente, ela não está fazendo envios Acessoria minha a partir de dia 10 de janeiro, tá gente? Olha isso Só cinco bonequinhos, quatorzinhos Tá, quantas bonequinhas com porta-papel higiênico? 70 reais, gente, é grande essas bonequinhas Olha a minha mão aqui, ó Bom, dá pra ver pelo papel higiênico, né? Olha que gracinha Olha o sapatinho Essas lojas são de chão? A maioria não abriu, o que é de cesta, a outra é de chão O que é que as cuecas de cálcio? Com um pai O que é que eu tenho uma moça, mas não é que eu tenho um box aqui ali Esse aqui é peso de porta Peso de porta, olha os pezinhos Gente, olha os conjuntinhos que ela tem para banheiro Olha que lindo, que capricho Para a privada O tapetinho, pé de vaso, né? Pé do vaso Esse aqui é da tampa Quanto tá esse conjuntinho aqui? 45 45 Esse aqui é conjunto ou só o tapetinho? Ah, é conjunto também E esse tá quanto? 50 50 50 O que é isso aqui? Um caminho de mesa Caminho de mesa, tá quanto? 150 150, mas ele é grande, né? É grande Olha gente, peraí, deixa eu ver se eu consigo mostrar Entendeu uma embaçada a câmera Olha gente, são três partes dessa daqui, né? São três partes desta Uma aqui Aí liga com as folhinhas Outra Aí liga com a folhinha E mais uma aqui embaixo Caminho de mesa 150 reais E esses daqui? Esses também são de privada Tá quanto esses? Esse daí tá 60 também 60 E aqueles de florzinha? Aquele lá é de cozinha ou de banheiro? É de cozinha Três peças Sai 110, 120 100 Tá Aí depende do tamanho? É, depende do trabalho Ah, do trabalho 100, 110, 120 E esses porta-toalha? Porta-toalha dá 65 65 Qualquer um desses? Ai meu Deus Em vez de artesanato Gente, vamos valorizar os artistas As artistas brasileiras Olha aqui o batimão Ainda vem gente da feira Se não me viu ainda naquela época É? Onde veio a mulher daquela época lá É? Da feira aí Esse batimão tá quanto? 30 Porta-papel higiênico? Tá 15 15 Esse aqui é porta o quê? Isso aí? É pegador de reladeira Pegador de reladeira Reladeira 15 Toalha E esse de melancia? Melancia tá 100 reais de jogo Pez peça É de cozinha? É E a galinha da Angola? Galinha tá 25 Porta-bolo Quanto? Trinta Trinta O baldinho Leixeirinha 30 E esse do Mickey? Esse daí sai cinquenta Da Minnie Cinquenta o jogo Olha isso É o cabano É o cabano Que amor? Tá E esse jogo aqui? Ui Nossa, quer dizer que é esse tapete aqui Mais dois pequenos Ele é comprido? Vai até lá em cima? É Nossa Tem o quê? Dois metros e meio? Dois metros e dez metros Olha, qualquer um desse que tem uma passadeira de dois metros e duas, né? De um e vinte Olha, gente, esse tem a corujinha Esse tem uma flor e um botão Esse aqui tem um cestinho de flores Olha, esse aqui Essa plaquinha cito banheiro E essa menininha aqui Mas hoje tá bom, né? Beijos Até o próximo